Eu gostaria de desejar uma feliz Páscoa, estamos com saudades de vocês e que essa Páscoa venha a ser uma Páscoa mais especial por Jesus e que nós venhamos ter o verdadeiro significado dela. Quero também desejar uma feliz Páscoa para toda a minha família e amigos, que vocês nunca esqueçam o verdadeiro sentido dela e saibam que eu estou morrendo de saudade de todos, tá bom?